A Lua e Eu Caminhando pela estrada Eu olho e volto e só vejo pegadas Mas não são as suas, eu sei, eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar, não sei onde está Você, você, você O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A Lua e Eu Caminhando pela estrada Eu olho e volto e só vejo pegadas Mas não são as suas, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você, você, você O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Portas como eu Mais um ano se passou Amém Amém